Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que acabou de entrar aqui na nossa carteira de opções. Casa Terra é com 231 metros de área construída, 3 suítes plenas, acabamento desse imóvel aqui é impecável. São 3 suítes plenas, o imóvel é térreo com 231 metros de área construída, área de lazer incrível. Começando aqui pela fachada, olha que fachada mais imponente. Temos aqui a garagem com vinga protendida, garagem para 4 veículos, 2 cobertos, 2 aqui na rampa de acesso. Rampa de acesso no piso fugir, tá? Passarela de pedestre aqui com revestimento em porcelanato, balizadores com iluminação, paisagismo já em fase adulta, inclusive tem duas palmeiras já que ultrapassa a altura da casa. Não só aqui como também na área de lazer lá do fundo, pedras naturais aqui que enriqueceu mais a fachada. Detalhe, o luminotécnico do imóvel está todo pronto e é todo em LED para você, corredor de acesso nas duas laterais e detalhe, cozinha repleta em armário para você. Vou fazer um tour nesse imóvel e no final do vídeo te falo o preço. Agora sem mais delongas, eu te convido a entrar no seu novo lar, vem comigo. Eu sou um imóvel muito bonito, começando pela fachada, né? E garagem também com pé direito duplo, porta vem-se na vida com 6 metros de altura, está faltando só o puxador com fechadura eletrônica. E eu te convido a entrar agora no seu novo lar. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Olha que livre maravilhoso, ele acompanha o pé direito duplo do início ao fim, tá? Confortável para dois ou três ambientes, na verdade dá para três ambientes, sala de TV, sala de estar, ou então sala de estar primeiro, depois vem aqui a sua sala de jantar ou uma mesa para churrasco. Olha isso, como eu falei para você, a cozinha repleta em armário, a cozinha gourmet, ficou linda por sinal. Olha a vista que você tem por um ou outro ângulo. E aqui onde eu estou aqui, você pode colocar uma mesa rústica para churrasco, mais algumas cadeiras, pode usar banquete, pode usar bancada aqui, colocando algumas banquetas. Tem armário até embaixo dela, inclusive, todas as pedras, são pedras importadas, o mármore importado, pontos para ar-condicionado, se observar, rica em esquadria, piso, teto, tá? Com muita iluminação e a piscina com aquecimento, rainha molhada, iluminação, cascata. A cascata sai aqui, ó, e ele fez um jardim suspenso aqui que ficou lindo. Olha isso. Pessoal, são 444 metros de terreno, tá? Muito bem distribuídos, muito bem aproveitado. Deixa eu chegar até o canto aqui para você entender o espaço que você tem para você tomar um banho de sol, para você que tem criança, para você que tem pet, que isso aqui não pode faltar na escolha do seu imóvel, tá? Olha lá, outra palmeira que eu falei para você. Lá na frente tem um banheiro social que atende essa área externa, tem um ponto de ducha, tá? E muito paisagismo também. Churrasqueirona também revestida até o teto, tá vendo? Olha aí que fantástico. Uma casa bem arejada, bem ventilada. Lá temos lavanderia e temos uma dispensa também já com armário, tá? Mas vamos lá que eu quero te mostrar um pouco da parte íntima desse imóvel, tá? A porta, olha aí, ó. Pessoal, temos esse hall que você pode fazer um workspace, tá? Para você que precisa de um escritório, pode fazer um escritóriozinho rápido e compacto aqui. Aqui temos um lavado social com clara boia, tá? Que atende a parte interna do imóvel. Vou fechar para as portas não baterem, tá? São três suítes. Vou te mostrar essa daqui primeiro. Temos as persianas automatizadas no controle remoto, tá? Bastante tomada, ponto para o ar condicionado. E esse banheiro em especial, ele também tem a clara boia lá na parte da ducha. Lá na parte da ducha, tá vendo? Vamos lá. Aqui, temos mais uma suíte. Eu vou pular ela, que eu já mostrei uma suíte simples. Vou mostrar a suíte master. Suíte de quem faz o Pix. Que, além de ter as persianas automatizadas, ela te dá acesso ao jardim. Espaço aí, só cama. Um painel de TV, ponto para o ar condicionado. Porque seu armário, ele pode fazer ele em L e ocupar essa parede toda aqui, ó. Tá vendo? E o banheiro da suíte master, com duas cubas, no branco prime. Duas duchas, uma para cada para não dar briga. E ficou um banheiro bem espaçoso. Então, você pode colocar o box ali, que você não vai perder espaço. Ficou bem confortável. Então, é isso, pessoal. Apenas 2 milhões e 600 mil. Vou deixar o link do WhatsApp aí. Já clica aí, já agenda sua visita. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse imóvel aqui. Nos vemos em breve.